A presidenta Dilma Rousseff falou hoje que o governo respeita a liberdade de manifestação do povo brasileiro e que vai manter os esforços para o crescimento do país. A presidenta Dilma Rousseff citou como uma das conquistas do processo de redemocratização o direito à livre manifestação. Nunca mais no Brasil nós vamos ver pessoas que ao manifestarem sua opinião, seja contra quem quer que seja, inclusive a presidência da república, possam sofrer quaisquer consequências. Nunca mais isso vai acontecer. Ontem, quando eu vi como ocorreu na sexta-feira, centenas de milhares de cidadãs e cidadãos se manifestando pelas ruas de várias cidades brasileiras, não pude deixar de pensar e tenho certeza que muitos aqui concordam comigo. Valeu a pena lutar pela liberdade, valeu a pena lutar pela democracia. Este país está mais forte que nunca. A presidenta também destacou a importância dos ajustes fiscais e a responsabilidade do governo com a manutenção do equilíbrio econômico do país. Meu governo tem responsabilidade com a estabilidade da economia, pois nós temos clareza, nós temos certeza que ela, que essa estabilidade é que garante empregos e crescimentos para o país. Essa responsabilidade tem de ser de todos nós. Por isso, devemos repudiar sempre aqueles que acreditam no quanto pior, melhor, tanto em política como na economia. Mais tarde, em entrevista aos jornalistas, Dilma Rousseff destacou o combate à corrupção em todos os setores, público e privado. A corrupção não nasceu hoje. Ela não só é uma senhora bastante idosa nesse país, como ela não poupa ninguém. Ela não poupa. Pode estar em tudo quanto é área, inclusive no setor privado. Nós temos de ter vigilância, nós temos de ter instituições, nós temos de ter legislação para impedir que ocorra. Agora, não vamos achar que tem qualquer, qualquer que seja, qualquer segmento acima de qualquer suspeita. Isso não existe. Não adora a agenda.